Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje é o Unbox Prime Day e presentes de aniversário. Tudo que eu ganhei de presentes de aniversário, o que eu comprei na Prime Day. Então eu vou mostrar pra vocês, é tudo que eu comprei e eu ganhei. A maioria aqui, gente, eu ganhei. Eu praticamente não comprei nada desses livros. Eu ganhei todos de presente das minhas amigas e seguidoras. Então vamos ver tudo que tem aqui dentro. Tô louca de vontade de abrir. Vocês não têm ideia de o sacrifício que foi chegar esses pacotinhos e eu deixar eles assim, ó. Todos fechadinhos pra poder abrir aqui junto com vocês. Dá uma ansiedade que vocês não têm ideia. Então vamos lá, abrir um por um, ver o que tem aqui dentro. Pessoal, eu cortei os pacotinhos antes pra não perder. O vídeo já vai ficar longo. Então pra não ficar mais longo, eu já abri os pacotinhos pra facilitar pra gente, tá bom? Nunca saia sozinho. Nunca saia sozinho. Eu ganhei de presente da minha amiga Bianca. Ô, Bianca, brigadão. Você sabe que eu amo suspense. Eu adorei a escrita do Charlie. Assim que eu ler, eu venho resenhar pra gente, tá? Gente, ó, o primeiro é um suspense. Muito da hora. Ai, meu Deus, eu tenho que abraçar livro novo. Eu tenho que cheirar. Ai, é muito bom o cheirinho de livro novo. Mais um pacotinho. Depois daquele verão... Depois daquele verão, gente, esse eu comprei, tá? Esse eu não ganhei. Esse daqui eu comprei. Porque eu tô ouvindo falar muito desse livro e eu fiquei curiosa pra ler. Ai, esse daqui eu comprei. Tem uns pacotinhos que é difícil de abrir. Tem uns que é fácil. É, com o plástico eles pegam muito brilho. É, quando você tira do plastiquinho, ele para de refletir um pouco. Paixão inadequada, Davi. Eu amo esse livro. Esse eu já li. Esse eu ganhei de presente. Vai pra minha coleção. Ai, a gente ama esse livro. Ele é perfeito, assim. Já foram três, né, gente? Vocês estão contando? No final vocês me dizem quanto foram que eu não tô contando, tá? O chefão, Davi. Mais um livro, Davi. Esse eu também já li. Eu conheço o enredo. Conheço a história. Olha, mas depois eu vou reler e venho aqui fazer resenha. Mas esse vai pra coleção. Mais um pra coleção da Davi da Pena. Mais um pacotinho. Gente, foram muitos livros. Obrigadão. Então, todas as meninas que me mandaram de presente. E aquelas que me mandaram o Pix pra eu poder escolher os livros. Eu esperei a Prime Day pra poder comprar mais. Pra poder aproveitar as promoções. E aproveitar o dinheirinho que eu ganhei de presente. Gente, aí eu comprei bem mais livrinhos. Gente, Harlan Cobb. O segredo da empregada... Eu vou falar depois. Pera aí. Vamos um de cada vez. O segredo da empregada, gente. Eu comprei de presente. Eu ganhei, né, gente. Vamos falar assim. Eu ganhei de presente. Porque eu ganhei o dinheiro pra comprar, eu ganhei de presente. E eu escolhi esse porque eu já tenho a empregada. Ainda não li. Tá na minha lista de leitura agora pra agosto. Mas eu ainda não li. Aí eu queria já o segundo. E já saiu o terceiro livro dessa série. É muito comentada. É muito falada. É suspense. Eu tô com medo de ler. Porque eu tô com o pé atrás. De todo mundo falar bem e eu ler e não gostar. Mas, mesmo assim, eu comprei pra fazer. Pra completar a coleção. E vou comprar o terceiro também. Mas futuramente. Não agora. Agora, gente, ó. Eu gastei tudo que eu podia. Esses eu ganhei de presente. Mas eu tô com a corda no pescoço de gasto. E não posso comprar livro agora. Eu vou te encontrar. É o último livro lançado do Harlan Kohl. Tá sendo muito bem comentado. Eu já vi resenhas aqui no YouTube. De quem gosta da escrita do Harlan. Diz que o livro é muito bom. E já que era presente. Então, eu tô fazendo a coleção do Harlan também. Eu acho que eu já apresentei aqui. Então, é mais um pra coleção do Harlan Kohl. É a escrita do Harlan. Pra quem gosta de suspense, é perfeita. Perfeita. Esse aqui tem outro pacotão. Mais um montão. Esse pacotão, gente. Esse pacote aqui, ó. Tem quatro, ó. Alguém tá contando? Quem tá contando? Fala pra mim quantos livros foram até agora que eu já perdi a conta. Parei de contar. Eu tô só mostrando pra vocês. E eu não tô contando. Imperfeitos, Laurelaine. Eu gosto da Laurel. E a escrita dela é fofinha. Que tem aquela pegada de hot. Mas é um romance gostoso de ler. Não tem muito drama. E eu gostei muito da escrita dela. Gente, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sabe? Não tenho palavras pra agradecer. Nenhuma. Só brigadão mesmo pelo carinho, pelas mensagens que eu recebi no dia do meu aniversário. Que meu aniversário foi o mês passado. Eu tô gravando agora já em agosto, né? Mas aí eu esperei chegar um por um pra mim poder mostrar. Mas obrigado pelo carinho de vocês. Em Pedaços, da Laurelaine. Esse livro também faz parte da série daquele outro. Então eles são companheirinhos. Mais que amigos. Mais que amigos é um Friends to Lovers. É de amigos para amantes. Eu já comprei esse livro. Se não me falha a memória, eu dei ele de presente pra minha amiga Rosa. E eu queria sempre ler ele, mas eu não tinha físico e eu empurrei, empurrei. Ele tá na minha lista de leitura, mas eu não achei que eu ia ter ele físico. E eu pretendo ler ele antes de terminar o ano. Gente, eu tenho tanta pretensão de leitura antes de terminar o ano. Que eu acho que a metade vai ficar pelo caminho. Porque eu tenho muitos livros. Eu tenho muita vontade de ler. Só que eu não tenho tempo. Me falta o essencial. O tempo. Mais um cheirinho de livro novo. Puro Impulso, gente. Puro Impulso. Esses livros dessa caixinha, gente, fosse que eu ganhei de presente do maridão de aniversário, tá? Eu não conheço a escrita da Lauren Escher. Então eu comprei pra me conhecer. E Puro Impulso, ele vai pro universo da Fórmula 1. Eu não sou muito de Fórmula 1, mas meu filho é apaixonado pela Fórmula 1. Ele sempre foi. Ele é fã do Luiz Hamilton, assim, escancarado. Ele acorda de madrugada pra ver as corridas. Aí eu resolvi comprar um livro do universo da Fórmula 1 pra ver como que é. Eu já li alguns livros que tem esse universo como Corrida de Carros, Universo de Fórmula 1. Mas acho que na estante esse é o primeiro que eu vou ter. Então, gente, se vocês estão curtindo até aqui os meus presentinhos, estão vendo. Vocês dê o seu joinha, se inscreva aí no canal. E falem pra mim qual desses livros vocês gostariam que eu lesse primeiro, que eu viesse aqui resenhar primeiro, pra vocês conhecerem junto comigo. Porque a maioria desses livros eu não li. Eu só li os dois da Vickiland, porque esses daí é pra coleção. Esses daí foram os únicos que eu li até o momento dos livros que eu apresentei pra vocês. Gente, esse daqui tem uma caixona. Eu cortei ela pra abrir pra facilitar. Deixa eu tirar. Tem os marcadores que estão aqui dentro, ó. Pega os marcadores. Eu tenho tantos marcadores, que a maioria das editoras que mandam que eu ganho livros, me mandam marcadores. E esse é o unboxing. Gente, olha que coisa mais linda esse unboxing. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar o brilho, porque tá refletindo a luz do refletor. É o unboxing da série Bússola, da Britney. A Britney, gente, vocês, acho que a maioria aqui sabe, é a autora de Vergonha. É a autora do Ar que Ele Respira. Gente, o Ar que Ele Respira vai virar filme. Eu tô com medo do Ar que Ele Respira, porque vai virar filme. Outro livro que vai virar filme também é Mil Beijos de Garoto. Eu tô em pânico, com medo do que vai sair desses livros. Porque são livros maravilhosos, que a gente tem pavor de ver virar um filme e depois se estragar. Olha que linda a caixa. Olha dentro dela. Dá pra vocês verem a coisa mais linda. Só a capa de encarte é maravilhosa, olha. A escrita da Britney dispensa comentários, né? Porque a escrita dela é tudo. Então, eu vou mostrar de um por um. Estrelas do Norte. Ondas do Oeste. Luzes do Leste. E pra finalizar, Tempestades do Sul. Essa é a série Bússola da Britney. Esse box, gente, de livro, eu peguei ele num preço super promocional. Aí eu comprei porque tava super em conta. Mas tudo isso, gente, foram presentes de aniversário. Eu praticamente não comprei nada da Prime Day com o meu dinheiro. Foram todos ganhados, mas eu guardei pra Prime Day, pra poder economizar. E... O que eu ia falar? Deu branco. Gente, acontece com vocês, quando vocês estão com o negócio na cabeça pra falar. Eu ia falar algo pra vocês agora. E eu esqueci. Então, só lembrar, depois eu falo. Olha, gente, veio um pôster. Olha, eu gostei da capinha. Pras meninas que não conhecem a autora Britney, eu acho que é a única das autoras que ela é negra, que eu leio, assim. A maioria das autoras norte-americanas, elas são brancas. Apesar que eu nem tenho certeza se a Britney é norte-americana. Mas a Britney é negra. É uma negra linda. E a capinha, que fofa, gente. A capinha, as meninas, pelo jeito, são... Se seguir o padrão, são meninas diferentes. Gente, foge um pouco daquela regra de sempre mocinhas loiras ou brancas nos livros, né? Sai um pouco disso. A gente tá precisando de um pouco disso. Gente, esses foram os presentes de aniversário e os Prime Day, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que eu já tô no embalo da gravação. Os livros que eu ganhei dia das mães, que o meu filho me deu o dinheiro pra comprar e eu comprei. E demoraram três meses para chegar. Esses livros chegaram ontem aqui em casa. Por isso que eu tô gravando agora. Então, eles chegaram ontem. E aí eu esperei chegar todos pra gravar e mostrar todos. Esses últimos aqui são livros do Dia das Mães. Então, eu fiz um pacotão. No final, gente, quem contou, me conta quantos livros deram no total. Porque eu não contei. Aí vocês comentam aí e falam pra mim quantos livros foram, tá? Do Dia das Mães demorou muito por causa desse livro aqui, A Verdade Sobre Nós. Que é a continuação da Verdade Sobre as Mentiras. Que eu já tenho o primeiro. Agora eu vou ler os dois, que eu tava esperando chegar o segundo pra ler os dois. Eu adorei essa capa. Desejo da Clare Contreiras. Eu já li a escrita da Clare logo no início desse ano. Eu esqueci o título do livro que eu li. As Consequências de Se Apaixonar. Foi o primeiro livro da autora que eu li no início do ano. E eu gostei muito da escrita da Clare. Eu gostei do jeito que ela conduz a história. Ela não é muito engolada. Ela não se perde nos textos. E eu gostei da escrita dela. E eu resolvi pegar. Ô, Meire Tavares, eu olho pra essa capa e eu lembro de você. Agora depois você me diz por que que eu lembro de você nessa capa. Você sabe o porquê. Só me conte depois. Mais um livrinho que demorou muito pra chegar. Porque esse daqui também era lançamento. Junto com A Verdade Sobre Nós. Aí demorou um pouco. Demorou muito por causa desses dois. Que é Eu Aposto. Eu Aposto é da autora de Querida Eva. E é a sequência de Eu Desafio. Eu já li o Eu Desafio. Aí logo, logo tem resenha do Eu Desafio aqui. E depois eu já vou ler Eu Aposto pra resenhar também. É o Universo de Esporte. Nós estamos em época de Olimpíada. Eu Aposto é no Universo de Esporte. Desejo é no Universo do Esporte. A Bela e a Fera, gente. Esse livro aqui, ele é baseado, inspirado, né? No conto A Bela e a Fera. No clássico A Bela e a Fera. Que todo mundo gosta. Só que aqui, ele é um CEO. Ele é um bilionário. Também lembrei da minha amiga Verita Vaz. Ela odeia livro que tem o título bilionário na capa. Então, desse daqui ela já vai correr. Porque A Bela e a Fera, o bilionário. Mas eu gosto de ler sobre A Bela e a Fera. Porque geralmente é um belo e um meio... Vocês sabem, né? Meio marrentinho ou que tem cicatrizes. Eu não sei se é o caso desse livro. Mas, eu comprei pra me ler. Que eu ganhei de presente do filho. Então, tá valendo. Eu tô aqui pensando, gente. Mostrando pra vocês esses livros. E eu tô aqui pensando onde eu vou enfiar tanto livro. Porque eu não tenho mais espaço pra colocar livro. Vocês estão vendo aí atrás de mim? A minha estante está lotada já. A partir de agora, eu vou... Parar de comprar livro físico. Ah, mas você vai parar de comprar livro físico? Vou. Mas por que você vai parar? É porque você não tem dinheiro? Não, não é por isso, não. É porque as capas estão vindo muito feias. Capas feias. Depois eu vou falar sobre isso. No outro vídeo. Daqui a pouquinho eu vou gravar um vídeo sobre isso. Inimigos. Mais um livro na vibe esporte. Na vibe universidade. Jovens adultos na universidade. Antigamente, gente. Eu não curti essa temática, né? Hoje eu já gosto. Tem autoras que estão escrevendo muito bem essa temática. Tem uns que são até melhores que casais que já têm uma certa maturidade. Que tem umas autoras que escrevem com casais maduros. Que eles parecem mais adolescentes do que os próprios adolescentes. Os próprios jovens adultos aqui. Tem muita imaturidade em alguns livros. E eu não gosto da imaturidade. E, gente, o vídeo ficou enorme. Eu sei que a maioria de vocês não vão assistir. Mas as que ficaram comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Eu abrindo meus livrinhos e conversando com vocês um pouquinho. Esse livrinho aqui. Ai, gente. Até gritei. Misericórdia. Eu tô ficando maluca já. Esse livrinho aqui. Gente, que louco. Agora fiquei com vergonha. Que eu perdi o prumo. Tá vendo? Olha o que um livro faz comigo. Às vezes eu fico meio amaluquete. Quem chegar aqui no fim vai ver que eu tô surtando por causa de um livro. Esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui. Esse xodó aqui. Querida Ava. Eu amo, querida Ava. Eu amei esse livro ano passado. Entrou pra um dos meus favoritos de leitura do ano passado. Só que, querida Ava. Eu comprei o ano passado com uma outra capinha cheia de tulipinhas. Ah, a capa é feia. Aquela lá. Não. Mas eu queria essa capa com nox na capa. Gente, essas capas estão virando relíquias. Nós não vamos ter mais essas belezuras. As mulheres, tipo eu, que somos mães. Algumas são avós. Vão entender porque nós gostamos dessas capas. As menininhas que vêm agora. Vão me desculpar. Tem algumas que são meia nutelinhas. Perdão. Já tô falando. Que consideram essas capas vulgares. Essas capas escandalosas. E acham as outras capas mais bonitas. Mas já já, né? Vamos voltar e vamos falar sobre isso. E eu tinha que ter um nox aqui. Esse lindo, maravilhoso, perfeito nox. Na minha estante com essa capa. Então, eu comprei. E já que eu comprei esse nox, meninas. Em novembro. Vocês já sabem, né? As meninas que me conhecem. Alguém vai ganhar a querida Eva de presente. Quem vai ganhar, será? Aí, em novembro, a gente vai descobrir. Porque esse vai ficar na minha estante. O outro eu vou dar de presente pra alguém. Então, era isso, gente. O vídeo ficou longo. Eu espero que alguém ficou aqui comigo, batendo papo. Vendo todos os livrinhos que eu ganhei. Dia das Mães. Meu aniversário. Prime Day. Todos que vão pra minha coleção. E, falem pra mim quais você gostaria que eu viesse resenhar aqui primeiro. Querida Eva, já tem resenha aqui no canal. É só você procurar que já tem resenha de querida Eva, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. E desculpa o vídeo longo. E os gritos, gente. Os surtos. Porque quando chega livro novo, eu fico meio assurtada. Mas faz parte. Tchau. 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 Tchau.